Opa! Opa! Ai, o bitch veio pra gente ali! Obrigado, Deus! Chava! Ok, ok, ok! Ok, ok, ok! Aqui é Brasil, Brasil Vários bailão, bailão Bola o balão, balão Joga esse! Aqui é Brasil, Brasil Vários bailão, bailão Bola o balão, balão Tô com fuzil na mão Ela quer jogar Pro mic sim Já mandei bolado Back sim Whiskyzada Bem melhor que lean Sei que você é safada Libera pro sipa E os bica ainda tá me ligando Minha gig não tá mais traficando Vários estados nós tamo conhecendo Esse pacotou multiplicando Olha onde os criatas chegando Essa gringa ainda tá encarrando Comemoro com a favela vencendo Essa gringa não aprende gado Aqui é Brasil, Brasil Bola o balão, bailão Bola o balão, bailão Joga esse! Aqui é Brasil, Brasil Bola o balão, bailão Bola o balão, bailão Tô com fuzil na mão Sei que ela quer sentar pro Jayá Quando senta não quer mais parar Ou quer me ver em outro lugar Ela não quer me beijar Disse que só quer me dar Mas não tem problema O que ela quer eu tenho Se ela tá me pedindo Então logo vai levar pau Tô gostando disso Porque ela é tão gostosa Essa bunda é tão gigante Isso não pode ser normal Mano, não encosta nela Conhecer meu lado mal Lembra que você tá na mira do parafal E eu posso deixar você ficar sem funeral Mano, eu não sou de briga Um baseado Eu não gosto de polícia Eles não tão do meu lado Só fechou com a minha firma Eles são meus aliados Mas o que é que pegou essa gringa? Ela não é pra digitar nunca Aqui é Brasil, Brasil Vários bailão, bailão Bola o balão, bailão Joga esse Aqui é Brasil, Brasil Vários bailão, bailão Bola o balão, bailão Tô com fuzil na mão Tô viciado em fazer esse caca Tá ligado? Bagulho só sussurrando no ouvido da novinha Você chega no ouvido da novinha No bailão Quando tiver bailão agora não tá tendo Tem gente que tá fazendo Mas não pode Chega e fique em casa